Música Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem Eu deixo então, falo só de você Mas você tem Música Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Saudade de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço Mas você não vem Bem Eu deixo então, falo só de você Mas você tem Eu deixo então, falo só de você 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 Obrigado.